A posse de oito, nove soldados para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Unidade de Iguatu, aconteceu na tarde desse dia 18 de dezembro, com a solenidade do batismo. Esses profissionais deverão atuar no município de Iguatu, Unidade Local, e 19 municípios que compreendem essa corporação. O trabalho valoroso da instituição, através de seus profissionais, realizando o resgate das vítimas no edifício Andréa, em Fortaleza, marcou a eficiência e dedicação da categoria, sendo noticiado em todo o país. Desde a nossa formação, apesar de a gente ter aguardado um pouco pela nomeação, mas a gente já tinha esse sentimento de fazer parte da corporação. Tanto que no trágico incidente que teve algumas semanas atrás do edifício Andréa, vários colegas, apesar de não estarem ainda na corporação, atuaram lá da melhor forma possível, ajudando no resgate das vítimas, auxiliando no que fosse possível. E esse batismo só concretiza esse momento, apesar de a gente já se sentir bombeiro, isso aqui só reafirma. Para a gente é um prazer, é muito gratificante a gente estar aqui hoje, depois de um ano de espera, da data de término do nosso curso de formação. Estamos aqui hoje, desde segunda-feira a gente está aqui numa fase de adaptação, conhecendo o quartel, conhecendo os equipamentos, saindo para as primeiras ocorrências. E hoje foi essa surpresa aí que o Coronel Nijair fez para a gente, e a gente está muito feliz, e sempre com esse desejo e essa missão no coração de salvar vidas. O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com sede em Iguatu, apresenta jovens dispostos a contribuir com as diversas ações realizadas nos 19 municípios atendidos por esta unidade. Vindos do concurso realizado em 2013, os profissionais já haviam sido nomeados em 2015. A ação faz parte do esforço do governo do Ceará para fortalecer as instituições de segurança pública. Então, no primeiro momento, eles estão conhecendo as nossas viaturas, os nossos equipamentos. No segundo momento, eles atuarão em todas as nossas vertentes constitucionais. Nós teremos bombeiros no atendimento para soltar lá, no salvamento, no incêndio e na parte de vistorias. Depois dessa segunda fase, nós recrutaremos aqueles pelas suas afinidades pessoais. Então, a partir desse momento, eles atuarão especificamente cada um na sua vertente. E a partir desse momento, onde cada um vai decidir em que área que atuar, nós buscaremos dentro das possibilidades da corporação para que eles façam cursos de especialização, porque nós temos cursos específicos para cada uma dessas atividades. Então, depois que nós conseguimos captar de cada um deles qual a sua aptidão pessoal específica, a gente vai tentar atuar para que, junto ao comando geral, todos esses bombeiros possam ser especializados nas áreas que decidiram trabalhar. O treinamento e aperfeiçoamento do curso de formação dos novos bombeiros de Iguatu segue até o dia 22 deste mês. Posteriormente, passam a compor a escala de serviço profissionalmente. O batismo realizado na unidade Iguatu foi um ato simbólico de boas-vindas dos profissionais que estarão a serviço da população. Posteriormente, passam a compor a escala de serviço profissionalmente.